O amor de Deus, ele tudo supera, tudo crê, tudo espera. Ele supera todos os problemas e dificuldades. Que haja o perdão, que haja a misericórdia de ambas as partes, pra que vocês possam crescer neste amor de Deus. O começo parecia brincadeira, não sabíamos que era pra vida inteira. Os caminhos tomam rumos diferentes, tinha que ser você, o amor achou a gente. Mas um dia o rio encontra o mar, eu tô aqui pra gente continuar. Hoje o correr do tempo fez sentido, pra um querer que parecia proibido. Só que Deus já tinha escrito há muito tempo, que seríamos a folha e o vento. E o que foi virou o prefácio do que somos, que é real o que pra nós era um sonho. Chamam isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Hoje o correr do tempo fez sentido, pra um querer que parecia proibido. Só que Deus já tinha escrito há muito tempo, que seríamos a folha e o vento. E o que foi virou o prefácio do que somos, que é real o que pra nós era um sonho. Chamam isso de destino, eu não sei, mas desde o início sempre te cuidei. Chamam isso de amor, eu também acho, mas seja como for, me dá um abraço. Paulo Henrique, Bruna, que vocês perseverem nesse amor que Deus chamou vocês. E possam construir sempre uma casa, um lar, uma família e ter a felicidade entre vocês. Desse amor verdadeiro que Deus chamou vocês a partilharem.